Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Você é o nosso convidado especial de cada estudo. Deus se interessa por sua vida, nós amamos você. Nós queremos que você tenha todas as oportunidades para compreender qual é a vontade de Deus para você nesses últimos dias da história da Terra. Louvado seja Deus, que podemos estudar cada palavra da Bíblia, acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse momento, vamos orar pedindo a Deus que nos envie o seu Espírito, para que possamos compreender e entender a verdade de Deus. Eu quero orar com a sua família. Vamos orar juntos agora? Vamos buscar a presença de Deus? Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome, porque o Senhor deseja se revelar para nós. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de abrir a tua palavra, de estudar a tua verdade, de entender o que o Senhor deseja que entendamos. Abençoa a pessoa que vai estudar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra da última vez que estudamos sobre o primeiro capítulo do livro de Daniel? Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. E há algo interessante ali para você e eu compreendermos. Vamos dar uma olhada juntos? Abre a sua Bíblia. Vamos ver. Aqui em Daniel capítulo 2, há algo impressionante. Diz assim, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos e seu espírito se perturbou e passou-se de um sono. O que leva você isso a pensar? Você se lembra que Daniel foi tornado profeta? Deus o transformou em profeta? Porque ele havia sido fiel ao que Deus havia lhe pedido para fazer, para ele e para o povo de Israel? Lembra da questão da alimentação? Lembra da questão da fidelidade e da adoração para com Deus verdadeiro? Ele permaneceu fiel? Por que Deus agora dá um sonho para Nabucodonosor? Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era um rei pagão. Ele viveu ali naquela época, a época em que Nabucodonosor tomou Jerusalém, tomou o povo de Israel para si, o tornou escravo, foi no ano 605. O reinado de Nabucodonosor como rei da Babilônia sobre o povo judeu foi do ano 605 ao ano 539 antes de Cristo. Daqui um pouco você vai entender melhor essas datas antes de Cristo, depois de Cristo. Fica sossegado, eu não quero que você se preocupe muito com isso agora. Eu quero que você pare para pensar. Um sonho, este rei Nabucodonosor teve um sonho que lhe perturbou muito. Interessante. Hoje nós ouvimos falar de pessoas que conseguem decifrar sonhos, entender sonhos. Olha quem que o rei mandou chamar. Presta atenção no verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, para que declarassem ao rei o que ele tinha sonhado. Só que quando o povo veio, vieram aqueles magos e os intérpretes, etc. Ele pediu, eu gostaria que vocês me dissessem o que foi que eu sonhei e o significado. E os astrólogos disseram para ele, senhor, senhor rei, nós não podemos fazer isso. O que o rei está pedindo para nós é uma coisa muito séria. Dizem-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. E o rei disse algo interessante. Mas como que vocês não conseguem saber o que eu sonhei? Se vocês adivinham e interpretam as coisas, sabem ver o futuro, entendem as coisas ocultas, como é que é que vocês não sabem o que eu sonhei? E olha que coisa interessante aqui no verso 7. Veja no verso 7 do capítulo 2. Responderam a segunda vez e disseram, Diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Olha que coisa. E o rei disse para eles o seguinte no verso 8. Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Agora veja o que o rei disse que faria com eles se eles não interpretassem. Veja o verso 9. Se não me fazeis saber o sonho, uma só será a vossa sentença. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda o que me poderes dar a interpretação. Você sabia que se eles não interpretassem, eles haveriam de morrer ele e sua família toda? O que você faria numa situação como essa? Qual seria a sua atitude? Digamos que você estivesse num reino e você estivesse entre os sábios da Babilônia. Os sábios da Babilônia eram considerados ali as pessoas proeminentes, aqueles que aconselhavam o rei. Os caldeus eram os adivinhos daquela época. Olha que coisa interessante. Sabe qual foi a resposta dos adivinhos para o rei? Olha bem. Responderam os astrólogos na presença do rei. Pense bem nessa palavra. Responderam os astrólogos na presença do rei. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Primeiro, o rei chamou os astrólogos e foram eles que tomaram a palavra entre os adivinhos do reino, entre os magos, entre os feiticeiros. Olhe bem essas palavras que a Bíblia usa. E eles chegaram a dizer que para saber a interpretação não havia Deus na terra, que Deus morava num outro lugar fora daqui para que pudesse interpretar e somente Deus poderia interpretar. Meu querido, você se lembra que o povo de Israel tinha o próprio Deus morando junto com eles? Aquele povo de Israel que tinha sido tomado, levado por cativo pelo povo da Babilônia, o Deus eterno morava no meio deles. Só que os caldeus, os babilônicos, não acreditavam nisso, de jeito nenhum. Por isso foi que disseram, cuja morada desse Deus eterno não é com os homens. Interessante que o rei disse, uma só é a sentença. Se vocês não me fizerem saber o sonho e a interpretação, vocês todos vão morrer, vocês e a família toda. Só que havia um detalhe interessante. Daniel e seus companheiros, porque eram sábios, entendidos, versados em toda a ciência, e porque Deus havia dado para ele a verdadeira interpretação dos sonhos, porque Deus só permite esse tipo de atitude para quem lhe obedece. Isso é muito sério o que eu estou lhe dizendo. Você sabia que quem concede estes dons aos homens é o Espírito Santo? E o Espírito Santo só concede isso para quem lhe obedece? Você quer ver isso na Bíblia? Quer ver? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, lá no Novo Testamento. Isso é muito importante, porque hoje se fala muito em Espírito Santo. Hoje se comenta muito em capacidade de compreender o que Deus fala e Deus falando com pessoas. Vamos ver juntos. É importante que você entenda, abra sua Bíblia como eu estou fazendo, Atos capítulo 5, verso 32. E juntos vamos entender este verso. Olha o que diz aqui. Nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu a quem? A quem lhe obedece. Queridos, o Espírito Santo não é dado para alguém que não quer obedecer ao Senhor. Por isso que Deus deu o Espírito Santo a capacidade de revelar as coisas, de entender o oculto para Daniel. Volte ao livro de Daniel. Você acha que os astrólogos possuíam isso? Os astrólogos, aqueles feiticeiros da época de Nabucodonosor? É óbvio que não. Tanto é que eles não conseguiram entender aquilo tudo. E o Senhor Deus ainda tinha dado a Daniel a capacidade de interpretação. Agora veja que interessante. Saiu um pregão no reino inteiro, dizendo, vamos matar todos os sábios. E Daniel e os companheiros estavam juntos. Quando Daniel soube disso, Daniel então mandou chamar os seus amigos e disse a eles, Ananias, Misael, Ananias e Asarias. Lembra os amigos de Daniel? Disse, vamos orar. Ele fez o correto. É assim que se faz. Veja onde isso está escrito no capítulo 2, o verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Asarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante da Babilônia. Agora o que Deus fez? Deus é fiel, queridos. Olha aqui. Olha que coisa linda. Ele louvou ao Deus Eterno e chamou a Arioque, o representante do rei e disse, por favor, me leve na presença do rei porque eu posso, o Deus Eterno me deu condições. Eu posso interpretar o sonho. E foi então na presença do rei. Quando chegou na presença do rei, o rei perguntou a Daniel, lá no verso 26, dá uma olhadinha, cujo nome era Beusazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive a interpretação e me dar a interpretação? Olha a resposta de Daniel. Isso é muito importante para você entender. Olha a resposta dele. Ele disse o seguinte aqui, no verso 27. O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos, o podem descobrir para o rei. Nenhum deles. Mas há um Deus nos céus que revela mistério. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Olha o que diz a sua Bíblia. No fim dos dias. Querido, não é o tempo que você está vivendo. O fim dos dias. Este sonho de Nabucodonosor, a interpretação deste sonho tem a ver com a sua vida, com a sua história. É para o fim dos dias. Tem a ver com seus filhos, com os nossos filhos. Isso é muito importante. Você precisa saber a interpretação também. Quer saber o sonho? Quer saber como é? Vamos, me siga. Siga o que a Bíblia diz. Isso aqui, o verso 29. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos teus pensamentos o que vai ser depois disso agora. O rei estava pensando o que vai acontecer daqui uns dias. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer, o que há de ser. Agora veja o verso 30. Quanto a mim me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Olha, agora Daniel vai dizer o sonho. Se prepare, porque é muito emocionante. Tu, ó rei, estavas olhando e vistes uma grande estátua. Imagine comigo, uma grande estátua. Esta estátua era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Agora segue comigo porque é fácil de entender. A cabeça da estátua era de ouro fino. O peito e os braços eram de prata. Seu ventre e suas colchas de bronze. Suas pernas de ferro e seus pés como parte de ferro e parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha de eira de estil e o vento os levou e não se achou em lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, esta se fez um grande monte e encheu a terra. Este é o sonho. Você quer saber a interpretação? Sabia que foi dada a interpretação também? Só que eu quero agora te mostrar esta estátua de forma especial. Vamos juntos para que você possa ver? Eu quero mostrar para você, para que você também possa acompanhar a beleza disso que eu gostaria de mostrar. Olha que coisa interessante. A estátua era grande, imensa, alta. A cabeça era de ouro. Olha aqui a cabeça de ouro. O peito e os braços eram de prata. Agora veja bem, duas partes juntas. Peito e braços. O quadril era de bronze e as pernas eram de ferro. Agora veja que interessante aqui. Eu quero que você veja como as pernas são longas. As pernas, duas de ferro. E os pés eram de ferro misturado com barro. Mas perceba um detalhe. As pernas eram de ferro, mas o ferro continua até o finzinho da estátua, embora fosse misturado com barro. Gravou isso comigo? Vamos de novo. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Agora que interessante. Se você fosse fazer uma estátua, você faria uma estátua desta maneira, colocando a parte mais forte no início e a mais fraca no final? Preste atenção no que eu estou lhe perguntando. Ouro na cabeça e barro com ferro misturado no final? Barro e ferro se unem? Você consegue fazer a ligação? Consegue fazer ficar firme? Meu querido e minha querida, a coisa é muito séria. O que será que significava essa estátua com estes metais? Com essa maneira de demonstração? Vamos ver o que a Bíblia diz? Nunca se pode interpretar sozinho. É preciso que a Bíblia nos diga o que é a interpretação das coisas que vemos. Vamos juntos ver? Eu quero estudar isso junto com você. Vamos lá. O verso 36. Este é o sonho. E também a interpretação dele diremos na presença do rei. 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominassem sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Queridos, o reino de Babilônia era a cabeça de ouro, o primeiro reino. Você se lembra? Vamos contar juntos de novo. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Então, ouro era a Babilônia. Iam ter só mais quatro reinos. Uau! O que era isso? Interessante isso, não é? É importante que você veja, que você conte, que você se especialize em observar detalhes. Porque o Senhor Deus não manda detalhes à toa. Tudo tem um propósito. Continua. Depois de ti, é o verso 39 que eu estou lendo com você. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Um terceiro reino ainda de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Preste atenção nesses detalhes. O terceiro reino teria domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. Lembra as pernas de ferro? Forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Olha que interessante que você está aprendendo. 41. Quanto ao que viste dos pés dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado estava misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Para só um pouquinho aí. Quantos dedos tem os pés da estátua? Não são dez? Olha bem, reino dividido, dez dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Um pouco de fortaleza, mas não vão conseguir se unir de jeito nenhum. Ia ser forte e fraco. Agora continue olhando. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro? Verso 43. Misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Agora a parte mais importante. Faço questão de ler com você o verso 44. Mas nos dias destes reis, destes dez reinos aqui que você encontra, estes dez reinos que foram mostrados dos pezinhos da estátua, os dez, divididinhos, né? Mas nos dias destes reinos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Agora presta atenção nesse detalhe. Isso é importante. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, o prato, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Meu querido, minha querida. Já pensou uma coisa dessa? Estava sendo dito a Nabucodonosor que após o reino dele só haveriam mais quatro reinos nessa terra. E o próximo, então, depois dos quatro, seria o reino do Senhor Jesus Cristo. Uau! Um reino estabelecido pelo Deus Eterno. Como é que pode uma coisa dessa? Queridos, o reinado de Nabucodonosor foi sucedido pelo reinado da Medopérsia. Você se lembra que era o peito e os braços de prata? Os Medopérsias dominaram a Babilônia. Dois reinos juntos eram mais fracos do que o reino da Babilônia e se uniram para poder vencer a Babilônia. Depois deles, lembra do quadril de bronze? Veio o reino da Grécia. Já ouviu falar de Alexandre o Grande? Eu estou pincelando com você para que você possa entender, para que você possa mais tarde, quando Deus ampliar mais estes detalhes, possa compreender com clareza. Então, o reino da Grécia era o reino do quadril de bronze. Era seguido, então, por um reino longo de ferro. Quem foi que substituiu o reino da Grécia? Foi Roma. A Roma dos Césares. Você se lembra de César Augusto? De Calígula? De Nero? Este Roma, esta Roma pagã, que foi substituída também por Roma eclesiástica. Mais tarde nós vamos ver isso. Só que aconteceu uma coisa interessante. Exatamente como a profecia dizia, o reino longo de ferro foi quebrado. No ano 476 d.C., as tribos bárbaras entraram em Constantinopla e quebraram, dividiram o reino de Roma, que era um só, e dividiram em dez reinos. Interessante isso ou não? Bem certinho como Deus dizia, mil e tantos anos depois, a profecia se cumprindo exatamente como foi mostrada a Nabucodonosor e interpretado por Daniel através do Espírito Santo de Deus. Isso não é interessante? É muito importante que você tome nota desses detalhes. Só que ainda houve um outro detalhe que foi dito ali a respeito disso. Foi dito o seguinte, que após estes dez reinos divididos, viria uma pedra, um reino estabelecido pelo Deus Eterno. Que essa pedra bateria nos pés da estátua e esmiuçaria todos os metais do qual a estátua era constituída. E esta pedra se tornaria grande, um grande monte e encheria toda a terra. Este reino, o último reino que vai existir, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Lembra que ela foi cortada sem o auxílio de mãos? Eu quero que você grave todos esses detalhes. Tudo isso é muito importante. Seria bom que você tivesse um papel e fosse marcando. E não somente isso. Nos escreva, fale conosco. Nós precisamos mostrar para você todos esses detalhes relacionados e escritos. Nós podemos mandar isso para a sua casa. E fazemos questão que você tenha todos esses detalhes com você. Olha que coisa interessante. Quem é esta pedra? Aonde você pode ter a certeza que esta pedra é o reino do Senhor Jesus Cristo? Os reinos sucessivos uns aos outros, a história comprova. Se você for em qualquer livro de história, você vai ver que foi exatamente como foi dito a Nabucodonosor e como eu contei para você agora. Isso historicamente é facílimo de provar. Mas quem é esta pedra? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Vai lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2. Eu faço questão de estudar com você para que você tenha essa certeza boa e enche o coração. Algumas pessoas pensam que a pedra era Pedro. Alguns falam isso, que a pedra era Pedro. Você já ouviu falar isso? Nós vamos ver o que o próprio Pedro diz a respeito disso. Dá uma olhadinha. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 a 8. Olha o que está escrito aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 a 8. Pois na escritura se diz, é o apóstolo Pedro que está dizendo, Vede, ponha em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós o que crer, diz, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra foi posta como principal pedra angular. Quem é esta pedra aqui? De quem é que Pedro está falando? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o coi também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De quem que Pedro está falando? Quem é esta pedra? Veja em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios, lembra que a Bíblia não se confunde e ela não se contradiz? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vamos juntos lá? Em 1 Coríntios, é importante que a gente siga todos esses detalhes. Isso faz toda a diferença quando nós ouvimos e lemos esta verdade dentro do contexto. 1 Coríntios 10, verso 4, diz o seguinte, olha aqui, 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo, esta pedra que bateu nos pés da estátua, é o nosso Senhor Jesus Cristo que virá com grande glória, com poder, para levar você e a mim, para resolver para sempre o problema do pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é claro, detalhista, ele observa cada detalhe para que as coisas aconteçam exatamente como ele havia dito. E o interesse de Deus é que seja resolvida a sua vida, a sua história, de forma especial. E o que o rei fez quando ouviu tudo isso? Deu uma olhadinha no verso 47. Respondeu o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Agora veja o que Daniel fez. A pedido de Daniel, o rei constituiu o superintendente sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e a Bedenego, aqueles irmãos, aqueles amigos dele. Mas Daniel permaneceu na corte real. Queridos, isso é tão sério. O que você acabou de ver é um dos detalhes seríssimos das profecias de Daniel. Para um rei pagão, o Senhor Deus mostrou a história do mundo. Quais reinos iriam dominar o mundo até os últimos dias da história da terra? E também deu a este rei a interpretação completa, detalhada do que haveria de acontecer. E hoje você está sabendo. E você pode pegar todos os livros de história e comprovar se realmente foi assim. Isso só abre a sua mente e o seu coração para ter a certeza que daqui para frente, tudo o que as profecias disserem são verdades. Verdades claras, postas ali para abrir, iluminar o caminho que nós devemos seguir, vitoriosos até os últimos dias. E o interessante é que as profecias não relatam somente o lado de Deus. Mostram também o que o inimigo haveria de fazer. É isso que você vai ver nos próximos capítulos de Daniel. Não é interessante isso? É importante que você tenha isso claro dentro da sua mente. No próximo vez que nós estudarmos, no nosso próximo estudo, nós vamos ver qual foi a atitude de Nabucodonosor depois de ter tido esse sonho. O quanto isso impressionou a ele e quais foram as atitudes que ele tomou dali para frente. Meu querido, minha querida, Deus tem um plano para a sua história e para a sua vida. Um plano especial de amor, de salvação. Nessa guerra entre o bem e o mal, já existe um lado vencedor. O Senhor Jesus Cristo venceu. E venceu para trazer a vitória para você. E se você se colocar do lado do Senhor Jesus Cristo, você vai ser vitorioso também. Deus tem mais, muito mais do que eu consigo dizer para a sua vida e para a sua história. Há uma série também nossa chamada Apocalipse, medo ou esperança, a qual você deve entrar em contato. Porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros gêmeos. Eles trazem detalhes que um complementa o outro. Um dá abertura completa para que o outro possa dizer as coisas que devem acontecer até os últimos dias. Deus se revela para você e para mim. Agora, meu querido, minha querida, eu quero orar com você. Quero orar com sua família. Mas não sem antes te pedir em nome de Jesus que você coloque a sua confiança no Deus eterno. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia se busca nos jornais, se busca nos conhecimentos de horóscopo, dos astrólogos, dos feiticeiros. O que vai acontecer para o resto do mundo? E eu sei que tem gente que está me ouvindo agora, que pensa exatamente assim. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, coloque a sua confiança em quem realmente sabe o que vai acontecer. Nenhuma destas pessoas sabe o que vai acontecer no futuro. Pense bem o inimigo das almas. Se o Senhor Deus tem tanta coisa contra estas pessoas que são adivinhos, veja bem onde está escrito isso na Bíblia. Presta atenção que coisa séria. Vai em sua Bíblia em Deuteronômio. Isso vai lhe dar muita clareza. Deuteronômio capítulo 18. Incrível, nossa Bíblia abriu exatamente onde deveria abrir. Capítulo 18, verso 9 em diante. Olha bem. Verso 10 em diante. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo, o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus expulsa estas nações diante de ti. Serás perfeito diante do teu Deus. E as nações que há de possuir dão ouvidos a agoreiros e adivinhos. Mas a ti o Senhor Deus não permite tal prática. A quem você deve buscar quando quer saber de algo? Ao Deus eterno. Siga aquelas pegadas que seguiu Daniel. Esta é a pegada de quem vence. Vamos orar agora? Eu quero orar com a sua família. Quero orar com você. Pedindo a Deus que te dê a mesma força que tem dado a tantos outros que venceram. Vamos orar juntos? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome pela graça, pelo poder do Senhor Jesus Cristo em nos mostrar claramente que caminho seguir. Muito obrigado pelas profecias. Abençoe essa pessoa para que tome uma decisão hoje de forma especial. Em nome de Jesus abençoe sua casa, sua família. E que o teu poder recaia ali e em nossa vida até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.